Nossa, acabei de acordar, dormi bastante de novo, né? Deixa eu ver se meu irmão tá em casa, porque... Não, é sério que você acabou de chegar em casa? Acabei de chegar. Tava fazendo, tava trabalhando até agora? É, até agora, inclusive, eu tô quase descobrindo uma coisa. Sério? Sério. É que você tá há muito tempo trabalhando. Bom, tô com muita fome, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer. Hum, beleza. Tô com muita fome. O que você vai fazer? Você vai ficar sozinha em casa de novo, não, né? É. Quer dizer, eu queria sair com você um pouquinho. Você é meu irmão... Não, ia te chamar pra ir também. Ah, você vai me chamar pra sair também? É. Você é meu irmão e a gente quase não sai junto, então bora sair? Vamos. Vamos, eu vou te ajudar hoje, tá bom? Tá bom. Pega o carro aí. Pega o carro, vamos lá, vamos ver o que tem que fazer. Eu quero ver como é que é o seu trabalho, tá bom? Tá bom. Bora. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Hum, tudo bem. E galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, tá bom? Eu vou contar até 5, vocês deixam o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Tudo bem? É aqui mesmo que a gente tem que vir? É aqui. Beleza. Na onde? Ah, é sério que tem uma sala secreta? Que sala secreta estranha? É, bem estranho mesmo. Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa de diferente aqui. Deixa eu ver o que o meu irmão tá fazendo. Vamos ver. Hum, ele tá bem ali, ó. Ele tá pegando alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, na verdade parece que ele tá fazendo alguma coisa ali. Beleza. Calma. Ah, ele tá fazendo alguma coisa mesmo. Nem vou perguntar o que é, porque ele nunca me fala. Mas beleza, eu vou esperar ele. E depois quero ver pra onde é que a gente vai. E essa sala aqui é um lugar bem diferente. Hum, olha isso. Quem que vai imaginar que aqui é um lugar talvez secreto ou sei lá, um lugar bem diferente mesmo, hein? Hum, mas é. Bom, eu vou esperar. É sério? Ah, já tá pronto? Tá pronto. Ah, beleza. Eu ia falar, é sério que eu vou ter que ficar aqui até de noite. Podemos ir embora pra casa? A gente tem que passar em mais um lugar. Ah, tudo bem. O que é isso? Eu vi alguma coisa aí, hein? Nada, nada. Hum, tudo bem, tudo bem. Eu acho que o carro sumiu. Ah, não. Tá bem aqui, ó. Pra onde é que a gente vai agora? É um lugar muito longe? Não, não é muito longe, não. Hum. Hum, tudo bem, tudo bem. Hum. Muito estranho isso, hein? Eu não sabia daquele lugar. Ah, vamos no shopping? Nossa, tô com muita fome. Ah, que isso? E o carro tá andando sozinha? Mas não é aqui não, não é aí não. Ah, onde é que é? Você não vai me falar o que você está fazendo? Não, melhor não. Tudo bem, faz sentido. Beleza. Nossa. Outra sala secreta. É sério que aqui é cheio das salas secretas? É, tem muita. Muita sala secreta. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha isso. Não tem nem como saber que ali é uma porta secreta. Olha como é que é diferente. Tudo muito estranho. O que será que o meu irmão tá fazendo, hein? Hum. Tem algumas coisas aqui. Será que eu posso mexer aqui? Não sei. Hum, isso daqui faz o quê? Não sei. Isso daqui é muito bem... Isso daqui não é tão divertido, não. Será que tem algum lugar mais divertido por aqui? Hum. Acho que eu quero ir embora pra casa, porque isso daqui não tá nem um pouco divertido. O que você está fazendo? Já terminou? Já, já terminei. Podemos ir embora pra casa? Hum, não, não. Tem que passar em mais um lugar. É sério isso? Eu pensei que a gente ia pra algum lugar bem divertido mesmo. Por exemplo, no parquinho ou no shopping. Eu não sei. Vamos, pra onde a gente vai agora? Calma, estou com fome. Você não tá com fome, não, é? Ah, eu tô com pouco. Compre uma pizza aqui, ó. Pronto. Vou comprar mais uma. Porque eu não sei quando a gente vai embora pra casa. A gente vai pra mais quantos lugares? Ah, mais um só. Beleza, mais um lugar. Depois a gente vai poder ir embora pra casa. Sim. Tudo bem. Pra onde é que é esse lugar? Mas vai no parquinho? Não, não é no parquinho. Beleza. Vai me dizer que tem outro lugar secreto aqui que você tem que ir também. Não é possível isso. A gente vai em todos os lugares secretos. Você não pode me dizer o que você está fazendo? É, não posso. Ah, mas tem um outro lugar secreto. Mas é sério isso? Não, eu acho que... Que lugar é esse? Bom, acho que eu vou esperar ali em cima, tá bom? Tá bom. O que que tá acontecendo? Deixa eu ver o que ele vai fazer. Aqui eu consigo ver. Hum, ele tá ali bem de boas. Não sei. Parece que ele tá fazendo uma poção. Não sei como é que fala muito bem. Mas beleza. Eu acho que logo, logo eu vou poder ir pra casa. Tô com muito sono. Na verdade, não tô com tanto sono. Só quero ir embora pra casa mesmo. Talvez ir no parquinho. Não sei. Nossa, tem como eu me esconder aqui. Ele não vai saber onde é que eu estou. Vamos ver se ele vai embora e não vai perceber que eu estou aqui. Não percebeu? É sério, ele vai me deixar aqui. Não é possível isso. Ah. Você não me viu escondido ali, é? Ué? Você não tava aqui em cima? Ah. Eu tava escondido em um lugar que não era tão escondido. Vamos poder ir embora agora pra casa? Podemos, podemos. Obrigado, obrigado. Já queria ir embora faz tempo. Nossa, tô muito cansado. O que você estava fazendo? Você realmente não vai me falar? É, não vou não. Vamos, nossa. Por que você está andando com o carro de um jeito diferente? Ah, agora tá normal. Beleza. Calma. Deixa eu ver como é que eu fecho a garagem. Ah. E o carro quase, sei lá, o que aconteceu. O que a gente vai fazer agora? Você vai descansar? Eu vou descansar um pouco. Acho que eu também vou. Talvez eu vou dormir, não sei. Vou colocar uma coisa na geladeira. Não pega. Tudo bem, tudo bem. O que é isso? Tudo bem. Ah, vou dormir também. Calma. Tô com muita sede. Deixa eu ver. Se tem alguma coisa aqui pra mim. Ah, tem isso daqui. O que é isso? Ah, acho que é água. Beleza. Nossa, tô com muita sede. Calma. Pronto. Agora eu acho que eu vou dormir um pouquinho também. Na verdade, já tá de tarde ainda, mas eu vou descansar um pouquinho porque eu fui pra tantos lugares que eu nem sei mais o que eu tava fazendo. Deixa eu ver se meu irmão realmente tá dormindo mesmo ou não. Ah, tá dormindo mesmo. Ah. Tá realmente dormindo. Beleza. É sério que ele tá dormindo? Deixa eu ver. É, ele tá dormindo mesmo. É sério isso que é? Tá bom, ele tá dormindo mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou descansar um pouquinho também. Nossa, acabei de acordar. Sei lá o que que aconteceu. Acho que eu dormi bastante. Nossa, deixa eu ver se meu irmão tá dormindo. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Hum, beleza. Bom dia, irmão. O quê? Calma. O que é isso? O que que aconteceu? Não. O que que aconteceu? Você não tomou coisa que eu falei pra você não tomar. Ah, hum, é... Eu tava com sede e... É... É... Eu pensei que não era água, não? Não. É... É... Como é que eu posso dizer? Você vai conseguir me ajudar? Eu vou. Beleza. O que que eu faço? Só fica em casa esperando. Ah, tudo bem. O que que aconteceu comigo? Eu não tô acreditando nisso. Vou esperar o meu irmão voltar. Pra ver o que vai acontecer. Nossa, cadê o meu irmão? Eu não acredito. Eu virei o King Kong aqui. Mas o que tá acontecendo? Será que o meu irmão já está chegando? Ah, ele tá vindo embora. Nossa, ainda bem. Você vai conseguir me ajudar, né? O que que eu tenho que fazer? Me ajuda. Vou conseguir. Calma aí. Espera um pouco. Tenho que fazer uma coisa. Tá bom, tá bom. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Mas tudo bem. Meu irmão falou que vai conseguir me ajudar. Então tá tudo bem. Tudo bem mesmo. Você vai conseguir me ajudar mesmo, né? Eu vou conseguir. Tá bom. Já tá pronto? Espera mais um pouco. Tá quase. E agora? Tá pronto? Ainda não. Tudo bem. E agora? Tá pronto? Calma. Tá pronto? Terminei, terminei. Nossa. Me dá, me dá aqui. Ó. É só eu tomar isso daqui? É, é só você tomar. Tá bom, deixa eu ver. Nossa, muito obrigado, irmão. Nossa, nossa. Olha isso. Muito obrigado mesmo. Mas o que era aquilo que você estava fazendo? Você não vai me falar? Ah, era uma poção. Hum, tudo bem. É, mas agora eu estou bem de boas, né? Quer dizer, antes eu estava bem de boas também, mas tudo bem, né? É, tudo bem. É, tudo bem.